Evento de Legião, as Legiões Reunidas, Diablo 4. Fala ali no amigles, aqui sou o Joe, Joe X. Inscreva-se no canal e dê seu like. Tô atrasado, mas tô chegando. É muito longe o lugar do evento, eu tava procurando, esperando aparecer. O problema do evento é que eu acho que estarei solo. Ô, mano, chega nunca isso aí, hein? Olha, tem um Tóquen ali. Tô chegando, tô chegando. Opa, tem alguém aí, ó. Cadê? Tem uma galera. Eu achei que ia ficar sozinha. Preciso os mais tempos. Não sei o que eu sou. Preciso os mais tempos. Todos os pontinhos amarelos aí, tudo que é amarelo são pessoas que estão jogando. Ainda bem, viu? Eu achei que ia ficar sozinha. E... Tava atirando no bicho que tá com... Tava atirando no bicho que tá com... Tava atirando no bicho que tá com... Tava atirando no bicho que tá com o bicho que tá com o bicho. Tava atirando no bicho. Olhem o... o barbário do três tinha esse poderzinho aí que era o que chamava filhão ae e aí ae ae o o o o o o o Agora tem que guardar a porta pra usar. Ele tá fluindo. Sobrou um mundo. E aqui no canto, tá vendo o canto? Vamos, vamos. A gente tem que fazer o clube objetivo antes do tempo, né? Acabar. Isso tá forte, hein? Olha a galera lá. Tchau. 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 Abrece esse. Tchau, gente! Tchau. Tchau, tchau. de você foi isso aí little amigles lembre-se de se inscrever e dê seu like